Agora é comigo! Renato Rios Neto, jornalismo policial raiz, 110% de disposição. Show Nutella, sai pra lá! É hora do choque de realidade na sua telinha. Sossega o seu dedinho nervoso. Sossega o seu dedinho nervoso. Guarda esse controle remoto, pelo amor de Deus, porque o Alterosa Alerta está quente pelando! A casa caiu! Caiu sim para quatro pessoas. Três mulheres, um homem, suspeitos de uma onda de arrombamentos de veículos na região do castelo, ali, Avenida Fleming e mediações militares do 34º Batalhão chegaram em cima e gritaram Perdeu! A casa caiu! Ninguém me contou, não! Então, eu fui lá conferir! O Alterosa Alerta não para em cima do fato quente pelando! A casa caiu aqui na região do bairro Castelo, militares do 34º Batalhão prenderam três mulheres e um homem suspeitos de fazerem parte de uma quadrilha especializada no arrombamento de carros. Aquela coisa chata e enjoada. Quebram o vidro do carro, somem na neblina e depois o dono, a vítima, fica com prejuízo. Ao meu lado, o Tenente Amorim, 34º Batalhão. Tenente, como é que foi essa ocorrência hoje? Parece que esse pessoal já vinha atuando há muito tempo aí na área, né? Sim, sim, Renato. Esse pessoal já é uma quadrilha especializada, né? Um crime organizado que ele já tem de fazer arrombamento em veículos e levar os pertences que tem dentro, né? Eles atuam um casal para tentar passar desapercebido, né? E em questão de segundos eles estouram o vidro dos carros e levam os pertences. E eles usam essa chamada vela, né? Até que trouxe aqui para o senhor mostrar para a gente aqui, Tenente. Como é que funciona isso? É uma vela automotiva, né? Geralmente eles pegam essa vela, né? Quebram ela e pelo estilhaço dela molhado eles conseguem estourar o vidro dos carros. Rapidinho, trinca tudo, né? Sim, sim. Então eles, aquela forma que eles usavam de arrombar a fechadura e tal, não estão fazendo mais. Eles estouram o vidro, né? Verificam através de lanternas, né? Veículo que tem o filme, quais os veículos que tem pertence dentro e arrombam o carro, estouram o vidro. Isso está sendo levantado, né? Pelos registros feitos em outras regiões, pelo modo desoperante, pela característica dos autores, filmagens, né? Que possivelmente eles podem estar atuando em vários outros bairros, bairro União, bairro Belvedere, mas isso aí nós vamos verificar. O Alterosa Alerta também conversa com uma das vítimas dessa quadrilha, estacionou o carro, quando foi ver, pá! Lembra? Arrombaram o vidro, levaram tudo. E aí, meu irmão, como é que foi essa situação, cara? Tinha entrado no estabelecimento, coisa rápida, no máximo 10 minutos, parecia que eles já estavam filmando a gente, o que estava acontecendo. Quando eu voltei, eles tinham acabado de arrombar o carro, quebraram o vidro da janela do carro, levaram alguns pertences, e depois a polícia conseguiu dar fuga neles e apreendeu todo mundo, graças a Deus. A polícia está fazendo o serviço dela aí, né? A casa caiu, né? A casa caiu, graças a Deus. Conseguiu recuperar tudo. Um bom trabalho aí para o pessoal da PM. Deixar claro para a sociedade, né? Para toda a comunidade aqui do bairro Ouro Preto, Bandeirantes, que a gente tem feito o nosso trabalho. Se a gente prende, a pessoa sai, nós vamos prender novamente. Certo? É que a parte da polícia tem sido feita. Às vezes por causa de um crime patrimonial, que a pessoa não fica muito tempo presa, ou então consegue algum tipo de liberdade. Se ela voltar a praticar, nós vamos voltar a prender. É isso aí, gente. Tenente Amorim, 34º Batalhão. Eles que fizeram a casa cair. É, gente. É muita cara de pau, não é não? É muita cara de pau. O modus operandi dessa quadrilha aí, né? Ficava a mulher e o cara, ó, passeando como se fosse um casal. Aí quando vinham que não tinha ninguém na rua, lanterninha dentro do carro. Lanterninha só olhando para ver se tem algum pertence, notebook, principalmente que eles ficam de olho, alguma roupa. Fica ali, ó, só na lanterninha. De repente pega a vela de carro, ó, quebra, quebra o vidro do carro. Levam tudo na mão leve, larápios, safados, pilantras, pilas. E, ó, dão no pé, some na neblina. Mas dessa vez teve, né? Dessa vez a casa caiu. Parabéns aos militares do 34º Batalhão. Agora, ó, é aquela história, né? O furto no Brasil não é levado a sério pela nossa justiça. A verdade é essa. A verdade, infelizmente, é essa. Vamos ficar aí. Dois, três, quatro, cinco dias serão soltos, muito provavelmente. Eu não sou Renatão Diná, não tenho bola de cristal. Mas muito provavelmente serão soltos em uma audiência de custódia. A polícia vai prender de novo, aí serão soltos em outra audiência de custódia. E assim segue o ciclo. Ah, mas o furto é um crime de menor potencial ofensivo, Renatão. É! Conta isso pra vítima. Conta isso pra quem chega, vê o carro com as janelas arrombadas, sem o pertence. Às vezes até alguma coisa de valor sentimental. Uma vez levaram o meu casaco da Rádio Tatiá. E, ó, safanário. Tem que perder a vida. Mas a gente, infelizmente, tem que fazer a nossa parte também de não dar mole, né? Porque as leis são assim, a polícia tá na rua. Mas a justiça solta. Então, não deixe, né? Uma dica do Renatão aqui, não deixe o seu pertence dentro do carro, notebook, mochila, uma roupa que você gosta muito. Porque, infelizmente, ó, eles vão só na lanterninha. Vão só na lanterninha. É um absurdo, né? Eu fico até envergonhado de falar isso. Falar que você não pode deixar o seu bem dentro do carro. Porque aí o cidadão tem que ser livre pra fazer o que bem entender, né? Se você deixa a sua mochila dentro do seu carro, você tem que voltar lá e encontrar ela. Isso no mundo ideal. Teria que ser assim. Mas, infelizmente, não é. Mas, pelo menos, o 34º Batalhão fez a casa cair. Vamos ficar de olho, né? É. A gangue do arrombamento. Agora, por falar em furto, por falar nesses mandrakes do furto, os mandrakes...